Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões de crédito, conta corrente para negativados. É possível? Então eu vou falar para vocês aqui no canal, mas eu peço antes que vocês se inscrevam aqui no canal, cliquem nesse sininho para que você receba meus vídeos quando eu disparo eles que são diários, tá certo? Então temos também as nossas comunidades, que é o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e o Telegram, que é o 011-94975-0711. Vamos lá então falar desse assunto que vem dando o que falar aí o pessoal me procurando. Leandro, mas não tem um jeitinho, então eu vou explicar para vocês como fazer para vocês terem esse cartão e essa conta corrente com o nome negativado. Há possibilidade? Há possibilidade. são exceções? Pode ser considerado como exceções, tá? Então muitos inscritos, muitos, falam Leandro, eu consegui abrir a conta no meu Pag e o meu Pag aprovou mil reais com o meu nome que está no SPC. Vamos lá, vou explicar por que e como funciona. Eu abri conta no Santander e estava com o nome no SPC e me deram um cartão de crédito e cheque especial. Também vou falar. Então vamos falar desses dois casos que é o Pag e o Santander, que são os mais altos aí na solicitação para nós falarmos desses dois cartões. que é o caso do Pag e o caso do Santander. Então nós vamos falar desses dois casos aqui para negativado. Por que que alguns estão no SPC e conseguem ter, por exemplo, um cartão do Pag com o nome no SPC? Por quê? Porque na política do Pag, se vocês entraram no meu site, lá fala o seguinte. Tem uma pergunta e aí é a resposta. Existe a possibilidade de quem está no SPC ter o cartão Pag? A resposta é, pode acontecer. Pode acontecer. Então, no início, lembra lá atrás quando a gente fez o primeiro vídeo do Pag, que foi o nosso canal, com maestria, por sinal, da divulgação do canal do Pag, onde milhares fizeram o cartão através do nosso canal e aí muitos que estavam no SPC conseguiram o cartão naquela época, quando foi lançado o vídeo e o Pag, com R$100 de degustação. Lembram? Então, é uma política deles que é liberar limite para degustação para negativado. Tá ok? Então, existe a possibilidade de aprovar R$100? Existe. Aprovaram mais de R$100. Mil, aprovaram R$1. Então, houve, há uma possibilidade. Lembra que eu falei? Então, lá eles falam, há possibilidade. Tá ok? Os R$100 de degustação não é obrigatório. E os mil também não. Mas, tem muitos que conseguiram R$1.000 do Pag devido a essa política que é aberta. Então, se você tiver no SPC e fizer o cartão e tentar conseguir e for aprovado, não se assuste que aprovou, porque é uma política que eles têm. Então, ontem mesmo, hoje é dia 30, ontem dia 29, eu falei com 5 pessoas no canal, super feliz, com o nome no SPC e conseguiram R$1.000. Tá certo? Então, pode acontecer. Mesmo com o score baixo, isso pode acontecer. E no Santander? Como que acontece no Santander? No Santander, eu conheço várias pessoas também, e falei com o gerente, algo que é normal isso no banco, tá? Então, é quase que normal, você sendo cliente do Santander, eles trabalham com RATE interno. RATE interno, que é pontuação interna, né? Não com score externo. Então, se você está no SPC, tem conta no Santander, já tem conta no Santander, tem um bom histórico, e está no SPC pelo mercado, vai aparecer para você lá crédito pessoal, cartão de crédito normal. Aí, essas pessoas que conseguem o cartão pelo Santander, ou um crédito pessoal pelo Santander, depois espalham falando que o Santander libera empréstimo de cartão para pessoas com o nome no SPC. Mas não é para qualquer um, é para pessoas que têm a conta com o banco. E aí sim, se apareceu para você lá o crédito ou o cartão, automático, o gerente não vai impedir você de conseguir, tá certo? Vai te liberar porque está consultando para você lá. Então, estas são as duas formas. Se você já é cliente do banco, tem histórico bom, e aparece para você o crédito ou o cartão, você vai conseguir o crédito e o cartão pelo Santander, tá bom? Eu trouxe para você esses dois casos, que são os mais pedidos no canal. Leandro, fala do Santander se aprova o SPC e fala do PAC, se aprova o SPC. Aprovam. Então, na prática, acontece. É uma política de aprovação de pessoas no SPC nas instituições? Existe no PAC a política, que lá está claro no site, e no Santander não. No Santander pode acontecer, como não pode acontecer. Eu conheço pessoas que estão no SPC, devendo em dois, três lugares, e conseguem o cartão e crédito pessoal. E conheço pessoas que têm o nome limpo, nunca foi para o SPC e não conseguem nada porque é um score baixo. Não quer abrir uma conta com a gente em banco, porque você tem problema com a justiça e tal, já fiz um vídeo falando sobre isso. Então, eu indico para vocês contas de cartões pré-pagos. Então, você abre uma conta, por exemplo, na Livre, está o link aí caso você queira abrir o cartão da Livre. É uma conta digital de uma fintech, onde para negativado no SPC consegue ter um cartão que você recebe ele em casa, na modalidade de débito para passar em lojas, crédito pelo site. E tem o Brazilian Business Visa que está aí batendo forte na mídia aí, que é uma conta digital fintech também, que você pode ter o cartão e usar ele em sites e comprar com o dinheiro que você recarrega no cartão. Então, tem essas modalidades para quem está negativado também no SPC. Então, esse foi o vídeo de hoje esclarecendo sobre pode ou não abrir conta do Santander e do Pag. Pode e você pode também não ser aprovado, mas o não você já carrega com você. A chance de você conseguir é grande. Santander abre conta pela internet, pelo celular. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal, me ajude a compartilhar esse vídeo e a divulgar ainda mais no nosso canal Alta Renda. Pessoal, hoje eu quero mandar um abraço para o pessoal aí do Nordeste, de Natal, Recife, o pessoal de Alagoas, Maceió, o pessoal do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Um abraço para todos vocês que são pessoas que assistem o nosso canal e que nos dão essa força para continuar a nossa luta aí para ajudar as pessoas que mais precisam e pessoas que estão querendo conhecer o mundo de cartões de crédito. Um abraço, pessoal do Rio de Janeiro e de São Paulo inteiro também nos assistindo. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!